E aí galerinha, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo de Tibia. Minha voz tá meio ruim, mas o streamer é o Kofi Show, vale muito a pena esse vídeo. É o boss Timira, do Many Headed, e é ali do update novo, ali né, de julho de 2022, quando ele foi adicionado. E tá no Emerald Gardens, e o que que ele dropa? Mano, é... Naga Sword, Naga Axe, ele tem Zaga, Naga no geral, né? Downfire Shervan, Downfire Pants Loots, Enchanted Turtle Amulet, esse daqui é muito começado pela galera, pelo que eu tenho visto. Fever Bloom Boots e Frost Flower Boots. Então, é isso, os botinhas aí, então, os itens Naga. Espero que vocês curtam o vídeo aí, e o EKzinho é do 800 e pouco, tá com um time aí legal, e... Bom, é isso, vale a pena fazer diariamente, né? Também esse boss tava bustado pelo que eu vi, e no dia que eles foram. E é isso, Leon falou no cara lá, vale a pena bastante, e tamo junto, um abraço, e é nóis. E aí E aí Pô, sobe e desce. Pô, sobe e desce, desce e sobe, sobe, vai! Mecânica primeira é do baldinho, depois só clicar no altar, é, Nix. Você como é da Cadwin, eu só dá claim de narrante pro seu maker, não posso dou alguém. Não posso, mano. Pô, sobe e desce, desce e sobe, sobe e for magrinha, eu minha mano. Não posso dar claim de pro meu maker, mano. Aqui em Celebra, pelo menos não dá, velho. Qual que é o nome do chinelo de coelho, velho? Esse Filthy Bunny Slipper aqui? Esse aqui é de invasão de Yeti, mano. Invasão de Yeti, tá ligado? Esse cara que entrou aí não tá com o Teddy não, mano? Não olhei também pra todo mundo. Pô, tomei o Teddy? Eu já olhei, não tá não. Tá não. Ah, eu sempre olho, tá ligado? Não dá cagada. Salve, Gepola. Onde que você não pode dar claim de? Tem algumas hunts que eu não posso dar claim de, Gepola. Hunt level baixo no posto da claim de algumas hunts agora, por causa do meu rank, que eu fui rebaixado, né? Eu também não posso dar claim de. Hunt da Soul War, algumas hunts melhores e tal, não posso dar claim de. Tem hunted em Celebra? Tem, Carmelo. Tem sim, mano. Mesmo sendo non-PVP, tem hunted. Aí você dá KS, trola boss e tal, saca? Sobe, desce. Pô, sobe, desce. Pode vir. Desce, sobe, sobe, vai. Pô, sobe, desce. Espera a Mandy. Aí. Sobe, desce. Pô, sobe, desce. Desce, sobe, sobe. Aquele pique que eu passo mal. Pô, Mix, tu quer que tá do Discord, mano? É que eu fico falando pra live aqui, né? Não, eu vou sair, eu vou sair. Valeu, maninho. Não, não. Eu digo por mim, é de boa, tá ligado? Não, não, não. Eu vou sair, eu vou sair. E pra ti ficar chato, sei lá. Eu vou só ouvir tu falar o boss aqui, porque uma live tem belê, né? É foda. Não, não, então fica aí. Fica aí, pô. É que eu fico falando, trocando ideia com a rapaziada, né? Aí quem tá no Discord às vezes acha chato o negócio assim. É a mesma coisa que eu assisti tua live, cara. Só que a diferença é que tá sem música, entendeu? Ah, não, então de boa. Se tu deixa o meu áudio ligado, então de boa. Foi rebaixado por quê? Doug, foi por uma treta aí de KS, mano. Foi uma treta de KS, que aparentemente eu tava fazendo o que é esperado de eu fazer, de quebrar respawn em cima de Hunted, né? E aí, pô, acharam que eu tava mais ajudando do que atrapalhando, tá ligado? E aí decidiram me rebaixar, mano. Saiu um vídeo do pudim e tal, pudim tíbia, mano. Acharam que eu tava mais ajudando do que atrapalhando, eu discordo, tá ligado? Mas assim, também a minha opinião, não sei se serve, tá ligado? Então, provavelmente não, porque não perguntaram a minha opinião, tá ligado? Simplesmente tomaram a decisão e é isso aí, velho. É isso aí. Inclusive, o pudim, ele falou meu nick lá no vídeo e tal, saca? Aproveitando o assunto, por que o pudim tomou Hunted? Pitligo, a princípio, porque ele tava caçando com Hunted. Aí, o que que aconteceu? Acho que ele foi avisado pra parar de caçar com Hunted e tal, que ele faz bestiário, né? Ele faz vídeo, tem um canal do YouTube. E ele meio que não parou e tal. E depois de um tempo, ele começou a dar KS também no pessoal da Guild, tá ligado? Então, ele tomou Hunted. Eu não sei se ele tá em live. O pudim, mano, o pudim tíbia, velho. Ele tem um canal grande até no YouTube, mano. Tem 10 mil seguidores já e tal. Tu faz a mecânica do balde aí que eu fico matando os bichos, tá, amigas? É só quando brilha a água, beleza? Inclusive, o pudim é sub aqui da live, mano. Ele mandou raid ontem, tá ligado? Tipo, outra coisa, eu jogo em celebre e tal. Como eu vou saber se os caras são Hunted com quem eu faço boss e tal? É, Pitíligo, não é tua obrigação saber, tá? Mas, tipo assim, a partir do momento que você estiver fazendo boss com o Hunted e tu for avisado, ó, esse mano aqui é Hunted. Não faz boss com ele. E você continuar, tem chance de você entrar pro Hunted também. Entendeu? O esquema é você... Tu não tem obrigação de saber, mano, porque você não tem acesso a Hunted list, né, mano? Então fica meio complicado, né? Tá conseguindo fazer? Deixa eu ver aqui quem que mandou os follow. Nils Kion e Haji, mano, brigadão pelo follow de vocês, meus queridos. Tamo junto, rapaziada. Pega o baúzinho aqui, ó. Pega o baúzinho aqui. Antes de entrar. Boa. Brigadão pelo follow, rapaziada. Manda exclamação loja aí, rapaz. Confere a lojinha do canal que tá forrada de coisa pra você se resgatar, beleza? Farmizão de pontos, mano, é insano, velho. Assiste a live Farma Ponto e resgata na lojinha, beleza? Subfarma três vezes mais, o estoque infinito, rapaziada. Agora tu clica aqui no altarzinho, boa. Não, fica falando do cara aqui que você já vai dançar. Eu não apontei nome pra ninguém, mano. Não falei nome de ninguém. Eu falei o que aconteceu comigo. Não é... Não é... Cara, quem consegue, quem tem um pouco de recordação e tal, sabe que eu fui promovido pra Baphomet e agora eu tô na Academy de novo. Então não é um segredo, cara. Tu dá look no meu char e eu tô demotado, tá ligado? Não é uma reclamação. Eu tô colocando uma constatação do que aconteceu, tá ligado? Mas não é segredo pra ninguém, velho. Tá aí pro... Eu só dou look no meu char. Tem que pagar TC pra ser dessas guilds. Geralmente tem, Lorde. Geralmente sim, mano. 99% dos servidores não-PVP, você paga pra ser invitado na guild, tá ligado? Isso é meio que... Trapa ele aí, mix. Boa. Você paga pra receber um invite, tá ligado? A menos que você seja uma pessoa influente e tal, que tenha já as amizades com outras pessoas, né? Que já são da guild. Esse cara até é doban na minha live. Porra nenhuma na Timira, velho. Tu quer fazer Oberon ou mix? Não, não. Eu já fiz tudo, já fiz tudo. Já fiz? Obrigado, mano. Pô, tamo junto, velho. Tamo junto. Que isso? Valeu pela moral aí. Valeu pelo bechário, meu irmão. Não, não. Tem que te ajudar. Tem que te ajudar que fica difícil, cara. Fechou. Fechou o mixão. É nóis, mano. Valeu, maninho. Boa live aí. Valeu, valeu. Tamo junto. É mensal... Caralho.